Você está reforçando já o que eu já tinha pescado na primeira imersão e reforçando o que eu já estou vendo no marketing antes. Agora você está fazendo mais o casamento, né? Porque você teve uma visão assim e uma visão assim. Agora você consegue junto... Sim. A visão do nexialista. Isso. De eu conectar. E o que que... É uma sensação que eu estou no caminho certo, uma sensação de que eu consigo olhar melhor o meu negócio. Porque ser especialista, eu acho que a Rose também pode falar nisso, ser especialista é uma coisa e você tomar as rédeas do seu negócio é outra coisa. Quando eu te abordava, quando você não era cliente, por exemplo, que eu falava assim, eu estava quase assim, você vai fazer. Se não tivesse começado, vamos colocar assim, se você não tivesse entrado. Se eu não tivesse entrado, Martina, eu estaria mais perdida que bala em tiroteio. Tá bom. Então... Obrigado.